Você tá esperando o quê? Não sei não, de repente algum milagre. Amiga, o que significa what? O quê? What? O quê? Uai, tá surda! What, amiga? Amiga, what significa o quê? Uai, eu também não sei, por isso que eu tô te perguntando. Aí a gente passa no shopping e compra umas roupas. Você vai sair com quem? Mulher, eu tô indo comprar umas roupas. Sem mim? Você tá indo comprar roupas sem mim? Não, tudo bem que eu não tenho dinheiro, mas sua obrigação é me levar, eu sou sua amiga. Não, mulher, eu só... Você já arrumou suas amigas. Não, tudo bem. Tem gente que não gosta de você. Ó, eu nasci pra causar. Vai ter que me engolir sem fazer careta. Se não gosta de mim, sente no abacaxi e fique girando. Oi, mãezinha do meu coração. Eu queria te pedir um piquezinho. Só um piquezinho. O que é um piquezinho pra senhora? Não é nada. Eu te amo, mãe. Se você quiser mandar 10, 20, 30 reais, qualquer valor, você aceita. Eu te amo. Linda. Um beijo. Não sei, mas quem quer me derrubar essa semana vai sofrer, porque vai ter que me levantar primeiro. Se eu for ligar pro que o povo fala de mim e da minha amiga Tiaga, a gente vai ficar louco. E a gente não nasceu pra ficar louco, sim, nasceu pra nós brilhar e ser estrelas na nossa cidade. Se eu for ligar pro que o povo fala de mim e da minha amiga Tiaga, a gente vai ficar louco. E a gente não nasceu pra ficar louco, sim, nasceu pra nós brilhar e ser estrelas na nossa cidade. A gente vai ficar louco, sim, nasceu pra mim e da minha amiga Tidá. E aí